Países do Mercosul e da Aliança do Pacífico, formado por Chile, México, Colômbia e Peru, discutiram hoje, aqui em Brasília, formas de facilitar o comércio de produtos agropecuários. Durante a reunião, foi discutida a formação de um grupo com representantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para criar regras em todas as etapas da produção. A medida busca facilitar o comércio entre os países e os blocos. A exigência de exportar um produto que esteja facilitada e que esteja harmonizada com a exigência do país vizinho. E assim na importação e na exportação. Então, se essa harmonização for buscada e for feita, isso flui com mais velocidade, sem perder a qualidade, entre países. A burocracia, o papelório, não pode ser um instrumento de impedir comércio. A formação de uma base de dados única para a troca de informações também foi proposta. A ministra Cátia Abreu explicou que o Brasil já tem uma plataforma completa na área de bovinos e está criando a de aves e suínos, e em seguida a de vegetais. Tem países que ainda não possuem essa plataforma, essa base de dados única, de controle de trânsito, por exemplo, dos animais, bovinos, suínos, aves. Então, neste grupo de trabalho, nós incluímos também a possibilidade de harmonizar uma plataforma única para a América do Sul e que nós queremos apresentar em agosto neste seminário com o Henrique e com todos os ministros de agricultura das Américas para que nós possamos avançar numa plataforma de um continente inteiro. E amanhã será lançado o Plano Nacional de Defesa Agropecuária no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela NBR. Acompanhe. 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 Acompanhe.